O Senhor Todo-Poderoso Ele falou comigo, povo abençoado, e eu vejo uma massiva unção vindo para a igreja e o Senhor me levou para a glória, me levou para o céu. E hoje, quando Ele me levou para os céus, Ele cortou as folhas da árvore da vida e colocou um monte assim, Ele colocou muitas e então colocou para baixo, então eu pudesse vir, eu vi elas como um monte assim, Ele colocou junto e amarrou elas e colocou nas minhas mãos e disse, Essa é para a cura das nações. Vai, prepare o caminho para a gloriosa vinda do Messias por vós dentro dos céus, dentro da sala do trono do Deus Todo-Poderoso dentro dos céus. Então, agora, quando eu vim aqui, eu vi como que as folhas desabrocharam. Nesse tempo, elas são diferentes. Eu vejo um outro tipo de folhas. São como bem suculentas. Muitas suculentas, elas cresceram e floresceram. Eram muito redondas e muito suculentas. Então, tinha muitas folhas suculentas e eram arredondadas. E muitas, muitas, por todo lugar, elas floresceram. Então, imediatamente, naquele ponto, o Senhor me levou. Eu creio que parece um menino ou uma menina. Eu não sei, parece uma menina totalmente surda. Então, o ouvido abre. Ele estava me mostrando com o dedinho assim, ó, meu ouvido abriu, meu ouvido abriu. Então, os aleijados levantaram e andaram, os cegos começaram a ver, os surdos começaram a ouvir, os muitos começaram a falar. Há um grande avivamento vindo até mesmo enquanto nós estamos fazendo o nosso caminho para a Índia. Enquanto começamos agora essa jornada para a Índia, há um grande avivamento vindo aqui e na Índia. E isso vai ser muito, muito massivo aqui. Muito grande o avivamento vai estar aqui nessa nação, enquanto nós agora começamos a deixar o país e ir para a Índia nesse tempo. O avivamento da Índia, 2023, 2024, vai ser muito massivo. O Senhor falou sobre o caminho para a Índia, que vai ter muitas curas, muitas curas, muitos aleijados vão andar, cegos, vendo, surdos, ouvindo. Mas vai ser muito massivo, muito mais massivo. Lembre-se, três dias atrás, novamente, Ele me mostrou a menina aleijada que vai andar e eu vejo o cego que vai ver. E hoje, Ele me mostrou novamente o surdo e mais aleijados e cegos que vão ser curados nessa nação. Então, o Messias está vindo, o Senhor hoje me levou para os céus, dentro dos céus e me deu um monte, um monte de folhas frescas. Nesse tempo, Ele colocou elas para baixo, dentro dos céus, tirou e colocou elas para baixo e me mostrou e falou, olha o que eu colhi para vocês. Ele pegou e deu para mim e colocou nas minhas mãos. Então, tremendo, avivamento, aleijados andando, cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando, coxos andando paralíticos, condições na espinha, tumores resolvendo, sangramento parando, fibrose desaparecendo dos corpos, câncer, leucemia, todos os órgãos internos, problemas renais, condições no coração. O Senhor restaurando totalmente a saúde entre vocês que se submetem aqui. Então, esse é o tempo para avivamento, que o Senhor os abençoe. Obrigado.